Essa coisa gostosa que é Monteiro, uma noite bonita, tomara que chegue mais alguém pra acontecer essa festa e esse grande encontro. Só o encontro entre nós já é uma coisa muito positiva, da gente reunir os amigos. Imar Cavalcante, Dejinha, que tanta gente boa. Temos Roberto Araújo, Pedro Soares, Erivaldo da Silva, Renê Cavalcante, Del Brando, Assis Batista, Nena Gonçalves, Nanado Alves, Miguel Monteiro, Ulisses Barbosa, João Badalo, Zé de Jamitacar, Carlinho da Prata, Lito de Dona Socorro, Felizardo Moura, Raniel, Carlinhos, Pai Vicente, Nilo Feitosa e sua esposa, Dona Thelma, sejam bem-vindos, Rivelino, Padrinha, Rubem Júnior, Austin, Dejinha e Imar Cavalcante. Então, uma turma muito boa, a gente está esperando também aqui Chico de Pombal, que deve estar chegando pra qualquer momento. E a gente começa com esse desilhar, com essa brincadeira de Roberto Araújo e Pedro Soares pra enfeitar essa noite. Vamos lá, Roberto. E a gente começa com esse desilhar, com essa brincadeira de Roberto Araújo e Pedro Soares pra enfeitar essa noite. E a gente começa com esse desilhar, com essa brincadeira de Roberto Araújo e Pedro Soares pra enfeitar essa noite. E a gente começa com esse desilhar, com essa brincadeira de Roberto Araújo. E a gente começa com esse desilhar, com essa brincadeira de Roberto Araújo e Pedro Soares pra enfeitar essa noite. E a gente começa com esse desilhar, com essa brincadeira de Roberto Araújo. E a gente começa com esse desilhar, com essa brincadeira de Roberto Araújo. E a gente começa com esse desilhar, com essa brincadeira de Roberto Araújo. E a gente começa com esse desilhar, com essa brincadeira de Roberto Araújo. E a gente começa com esse desilhar, com essa brincadeira de Roberto Araújo.